Música Fala rapaziada beleza Uau beijos e bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na minha série de 5 fatos Eu sei que o ultimo chegou aos 8 mil likes que o Luiz pediu Então vocês cobrem ele pessoal, ele que prometeu pra vocês aí Mas hoje galera, eu to aqui com um convidado especial Oba, oba, hachan, hanumanan Você tem que causar né Luguin Urra Mas bom galera, como que funciona essa série, nem o Luguin sabe como que funciona Nem sei o que eu to fazendo aqui, to com 30 luck blocks E mata o off Eu vou te combar aqui O Luguin é bom, moio galera, o Luguin é bom O Luguin é bom, moio Mas bom, como que funciona Luguin, a gente vai fazer 32 luck blocks né Aí a gente vai abrir essas 32 Aí no final a gente vai tirar um PVP melhor de 5 Aí se eu perder uma Eu tenho que contar um fato da minha vida sobre você Pra você Aí se você perder, você tem que contar um pra mim, entendeu Então Se... Tá, mas eu já sei um seu também O que? Você é gay Ah... Já perdeu a graça, já descobri Eu também sei onde você O que? Você chupa uns cu e pá Então bora lá, Luguin, começar esse negócio 32 luck blocks Sim, pode abrir as 32 Se eu morrer Você pega de novo Deixa eu pôr um game rule aqui É, é bom pôr Aqui Fica a dica Game rule, keep inventory é bom, galera Sai da minha frente É que eu vou começar agora, vai Vamos Bora 3, 2, 1 E vai Vale tudo, Luguin Ui, bolo Meu Deus, já tem... Morreu já Aí galera, valeu Se você perde aí Vale tudo, vale tudo Não, é só se eu morrer pra você, tá ligado Tô zoando, relaxa Olha só que vagabundo Ô, que merda de creeper, velho Valeu Se eu sei que se pau no creeper, a gente morre Ah, um stick, oba Tô rico Opa, outro stick Opa Opa, gostei Olha o Wolf, galera Safado Ah, filha... Ah, moleque Boa, Wolf, valeu Filha da... O cara já abriu um buracão Nossa, o Luguin tá full dima já, velho Deixa eu esconder essa armadura aqui Z Nossa, o cara tá... Moiou, galera, moiou Eu vou contar 5, minha Aqui vai Ai, uma é da sorte e a outra não é Ferrou Ai, ai, ai Nossa, o... Meu Deus Tô com sorte Tô com sorte aqui Ó, se você quiser uma troca aí eu te dou um peitoral de... De diamante Ô, você vai roubar a flecha, rapaz Ai, 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 ai Ai, Luguin Não me ferra, Judite Ferro, 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 não tô vendo nada Dá um leite Leite Aqui, meu leite 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 salvador Leite é quente e dá dor nos dentes, Luguin Leite é quente e dá dor nos dentes e da frente e do presidente Ah, que beleza Uh, adoro esse bagulho Ah, não, velho Tempo delicioso Não adoro mais, não Quase me morri Uh, Tietinha O que você ganhou? Ih, Tietinha Uh, Tietinha Ah, moleque Ah, ele ganhou o arco chato Ah, moleque Ah, ele ganhou o arco chato, velho Ah, moleque Ah, moleque Olha lá o desejo Vai vir um fu... Ah, vai vir uma bosta Morreu? Morreu? Não, tô vivinho Opa Opa, mais ouro Cadê você? Opa Nossa, ele tá full dima, velho Opa Uou Ah, você tá morto Nossa, boa O que é isso? Hum, nossa, Luguin do céu Mano, quem pegar uma espada da sorte ganha o jogo, né? Esse que é o problema da daqui, Buló Eu tenho oito ainda Você tem quantas? Cinco Hum, molhou Ai, Bob Bob, Bob, Bob Ai, que delícia Bob, Bob, Bob Dificulte, 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 beleza Você pegou o que, Luguin? Nada Nada não, tio Nada a ver, irmão Nada a ver Ai, vai acabar meu look block, Wolf Ai, meu também vai acabar Calma, vamos ver Eu não dei muita sorte Ah, não, o cara tá full dima e não deu muita sorte, não Tô mal, Wolf Ai, tô muito mal Ai, 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 ai A minha acabou, a minha acabou Tá, pode pegar madeira, Luguin, ali na vila e tudo mais pra... Ih, ferrei Nossa, tô até vendo Pode pegar madeira no game mode pra fazer os negócios Madeira? Não preciso Nossa, ostentação Tô preparado já Já? Nasci, pronto Caraca, velho Moe, ó, galera Moe, Luguin, tá bom Caraca Quem dera eu estivesse, na verdade Quero nem... Eu não quero nem ver Quero nem ver Tá, onde tem madeira na vila? É, pode pegar no game mode também Ok, eu vou pegar umas madeirinhas aqui Aqui Só fazer uma crafting table Aqui Hum... É, eu tô fortinho, digamos assim, né Digamos... Fortinho Ah Digamos que tá bonzinho até Eu tô uma bosta Nossa, eu tô mal, velho Eu só preciso pegar uma espada, velho Espada de o que você vai fazer? Pronto Ah, eu vou pegar o meu ferro que dropou aqui Porque não dropou nenhum diamante pra mim Hum... Eu tenho um diamante, velho Sério? Mas você tá com... Sério Mas você tá fundo, tá? Tô Ô, ô Ah, não Esse... Pô, você era meu, seu viadinho? Nada a ver, irmão Nada a ver, irmão Vai, faz esse negócio aí Eu tinha um também Pera aí, deixa eu fazer só uma espada Não, é verdade Deu dois Deu dois mesmo Ai, moeu, galera O Luguin tá forte É embaixo do... É embaixo daquele... Do poço, né Do poço de desejos, né Sim, sim Bom, vou pegar aqui um stick Só pra eu poder fazer Uma espadinha Ah... Ah, o mata esse cachorro aí, hein Ah, que cachorro que é? Mata esse eslobão aí Deixa esse eslobão aí Seus parceiros Você não vem pra cima de mim Que esse eslobão aqui, não Deixa o eslobão, parceiro aí Ai, Luguin Eu tô com medo disso daqui, velho Beleza, Ophi O que você tem? Eu tô pronto Eu também tô pronto, então Bora Bora? Bora, então Ele é de cinco, né Sim, sim Ai, ai, ai Ai, que delícia Vai dar ruim, galera Vai, três Dois E valendo Ai, 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 ai Galera, vai dar ruim isso aqui Ah, não, não Sem arco Sem arco Vai dar ruim Vai dar ruim Esse trem Vai dar ruim O ovo tá fugindo já, galera Olha lá O cara não aguenta o meu arco Olha lá O cara não aguenta E essa espada aí de luck Ah, ele tem luck sword Ele tá falando mal do meu luck bow Nossa, que arco Pê, velho Que arco pê, velho Tem duas maçãs, velho Você tem maçã? Eu não tenho nem maçã Pagabundo Ai, que... Você vai ter que chegar em mim, Wolf Ai, que fio Sai, Lugui Usa o que você tem, rapaz Ai, que raiva O povo vai me xingar muito Por eu estar usando esse arco Mas eu não tenho espada, galera Espada de ferro Uma bosta Você quer tirar um pvp? Na porrada, Wolf? Sai, Lugui Sai, Lugui Quantas maçãs você tem, Wolf? Eu tenho mais duas Tá bom, come elas Aí a gente começa a bater Eu vou xingar ele Eu vou xingar muito ele Ai, meu Deus Ai, 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 ai Ai, Dibrado Dibre, olha o Dibre Vou ficar aí no Dibre, galera Nossa, eu me ferrei agora Vem, vem, vem Minha armadura é muito merda Morri Vai, Lobo, seus merda Matei, matei Ai, que delícia Já conta um, Lugui Você morreu? Eu me matei agora Ok Cara, minha espada tirou algum dano? Tirou, louco, velho Quase morri Tirou? Quase morri Nossa, espada de iron é muito lixo, velho Olha esse arco seu, Lugui Mas o que você tem na tua espada? Eu tenho... Sharp N5 Ah Smite Binafot Sharp 5 Eu tô com uma espadinha de iron Ó ruim Vai, Lugui Rola, já conta um fatinho seu Vai, qualquer coisa Vai Ok, um fatinho meu? É, um fatinho, só pra começar de leve, vai Bom, um fato de leve, eu já quebrei o braço Já? No touro mecânico Eu tava assim No touro mecânico, eu era muito bom Eu era pião, né, moleque Aí o tiozinho decidiu aumentar a velocidade Eu morri pra trás, caí, fui jogado Caí em cima do braço, né Morri Você ficou puto com o tiozinho? Eu não lembro de nada Eu só lembro de morrer Beleza, então, bora pra segunda? Vamos lá Uma, três Tem que mudar a rodada Dois Ah, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Que viadinho Eu vou fazer se quebrar a espada E valendo, vai Sai, ele é... Ah, é assim? É, vou trocar a armadura Você tava muito boa essa armadura aqui Vamos ficar fodimos, galera Ele é bom na flash Porque ele joga Sky Wars Direto Sky Wars Ai É que você tem maçã também, né? Safado, sem vergonha Cachorro, vou morrer Cachorro, safado Não dá Nossa, esses Ender Pro Desgraçado Ah Eu não tiro dano de você, velho Eu sinto que você não vai morrer Não, 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 não Ah, eu não morro Quer dizer, eu não tomo... Eu não dou dano no Wolf Safado, sem vergonha Meu espalho não vai acabar, meu Vai acabar? Vai, tá na amarela já Nossa, eu matei meu lobo, coitado Ai, eu acho que tá na dificuldade... Ah, agora sim Ai, 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 ai Você tem quanto Ender Pro? Mais duas só Nossa, que lazarento Que safado Mano, você tem um arco com o Infinity, Luguin Sai da motão Mas tem uma espada de Luck Nada ganha de uma espada de Luck Ah, ganhei É o que mais OP da Lucky Block Ah Uuuuh Meu Deus Eu não acredito Como que eu te matei, velho Ah, mentira, velho Quer trocar? Espadinha pelo arco Vai lá, Wolf Conta um fato da sua vida Bom, já que o Luguin fez o negócio de quebrar aí Quando eu tinha uns 15 anos, mano Uma menina quebrou todas as minhas mãos de ida de uma vez Você tá me tirando, velho Juro, chutando a bola, velho Chutando a bola? É, tipo assim No clube que eu frequentava Tinha um treino de menina, tá ligado? Aí o professor sempre falava Ah, vem no gol aí Aí eu fui no gol Daí me não achava mais forte que eu Não sei o que Uma menina quebrou todos os dedos do Wolf Parei Nossa, eu comecei a chorar no meio do treino das minhas Foi um bagulho ridículo, velho Ridículo, velho Nossa, velho Beleza, galera Um a um Um a um e moeu agora, pessoal Porque ele tá que se arro É melhor de cinco, né? Sim, sim, vai Comece a terceira então, galera Boa Três, dois, um E valendo Cachorro Calma Ah, é meu relógio O meu relógio tá tocando Mas dane-se Aqui, aqui, aqui Sai, Luguinho É, você acha que eu vou ficar aqui? Ó lá, ó lá Lá vem, lá vem, lá vem Toma esse combo Toma esse combo Toma esse combo Ah, moleque Rapaz Mano, esse arco é muito OP, velho Ele é muito OP Eu usei o arco Para de usar o arco agora, galera Tá Posso contar? Pode Bom, eu Nossa, meu relógio tá me irritando Mas tá Quando eu tinha uns sete anos, Luguinho No colégio que eu estudava Tinha, tipo assim A pia Era, tipo, um Parecia um mictório Tá ligado? Aí Eu falei Eu fui no banheiro Tá ligado? Aí eu comecei a mijar Na pia Aí Aí entrou os malucos mais velhos E falou que eu tava mijando na pia, velho Foi um negócio muito constrangedor, velho Aí com o futebol mental Mano, imagina você mijando na pia E o maluco entra, velho O que você faria, velho? Nunca mijei na pia, cara Então não sei É que a pia era menor, tá? Porque era de, tipo, criança, velho Ah, vamos lá, então Três Dois Um Ah, não Não vou usar mais o orco Valendo, vai Que comecem Vem, vem, ouf Vem, ouf Vem, ouf Vem, ouf Voa aí um pouquinho Vai, ouf Voa um pouquinho Cachorro Para Esse arco Vem, ouf Vem, ouf Vem, ouf Ah, vou morrer Toma 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 Uma delícia Toma Uma delícia Ai, vou morrer Ai, vou Ah Ai, que arco chato Eu não vou contar nenhum fato, então, galera Vai ficar por aqui mesmo Meus fatos da vida Se você morrer agora, você perdeu, né? Não, se eu morrer agora, tem mais uma ainda Melhor de cinco? É, cinco Tipo, é cinco, né? Mas ele faz uma última só pra, né? Sim Ai, velho Beleza, vamos lá Cai no Void Wolf Cai no Void Wolf Morreu, Luguin Cai nesse Void Wolf Que vazarei Meus fatos da vai acabar Meus fatos da vai acabar Aí, morreu Aí, morreu Saudades HG, hein, mano? Nossa Senhora Morreu Meus fatos da acabou Meus fatos da mãe Bom, galera Um fato da minha vida Agora você me pegou Eu não tenho tantos fatos assim, cara Lógico que tem, Luguin Deixa eu pensar em algum fato Dá uma ideia pra mim Pra eu lembrar da minha vida O Luiz Eu esqueci de falar de namoradinha Porque o Luiz É todo cachorrão, né? Aham Então ele quis falar De namoradinha Sei lá, fala dos vedas Ah, a primeira namoradinha Que eu tive foi com Doze anos, eu acho Diria, mano Durou uma semana Você ficou triste? Não, pior que eu não queria Você gosta do outro sexo, né, Luguin? Ah, porra Então, galera Agora é a última, velho Quem ganhar vai ter que falar O último, hein, Luguin? Nossa Eu já tô pensando Mas não sei não, hein Não sei não, hein Deixa eu dar um barraquinho aqui E bora Vamos lá, então Você vai bater com o que? Espadinha de ferro? Espadinha de ferro Então vem, então, moleque Agora tamo no nível apropriado 3, 2, 1 E valendo Vamos Vamos, 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 vamos Já toma pra começar Já, né, ô Já toma Pra começar Tô vendo um pouco Ah Nossa, eu só uso Arquiflecha Você é uma empoborrada, Luguin? Eu uso Arquiflecha Ai, que cara chato Que cara chato É outro nível Que cara chato Nesse Arquiflecha Vai, vem cá, ô Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Também uso uma lava também, Luguin Pelo amor de Deus, hein Ah lá, ah lá No... A gente sempre usava essas lavas, né, velho? Nossa senhora Vem cá, ô Uma lavinha não dói Vem, Luguin Uma lavinha não dói, ô Vem, vem, vem Ai, não pegou a lava Ai, que ódio Você tem quantas lavas? Não sei Não sei Ai, que ódio Eu vou xingar ele Fica na água aí, vai, ô Eu vou xingar ele Fica na água Você não vai relar em mim, ô Você não vai relar em mim hoje O cara vai desistir, galera Aqui, ó Lá vim ali, ó Opa Vem, ô Vem, ô Vem, ô Não tem mais nada pra usar, velho Ah, safado Olha A espada do cara Tinha outra Ah, espada safada Ai, que ódio Eu vou fazer esse cair na lava, mano Não vou, não vou cair na lava Ah, vai Caraca, Luguin, para de ser chato Vai cair na lava sim Mas vai cair na lava Vai por bem ou vai por mal Ah, ele safado Morri Mas vai cair na lava sim Ah, vai cair na lava Calma Ai, que cara chato Que arco chato Vai, ô Quebra essa espada aí também Vem, eu quero deixar um oco em você Luguin, vem Vem, vem, vem Nossa, eu morri Morri Ai, meu Deus do céu Você não morre nunca Lazarento Cor de vida Tô com tudo ainda Será que tá na dificuldade de zero Não, você não tá madando Ai, agora é Aqui foi de um O cara não tá madando, galera Tá tenso essa batalha, hein, mano I squirt Ah, eu vou morrer Vamo 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 morrer Recupera muito rápido a vida, né Vamo morrer Vamo morrer Vamo morrer Vamo morrer Nossa, o ofi é muito safado, velho Ele fica correndo lá pro outro Não consegue se pra juntar Você tá parecendo um porco espinho Vai, Wolf, vamos batalhar na porrada, então Vem, 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 na porrada, na porrada Minha porra Muito fácil Muito fácil Acho que a gente tem que fazer um PVP final, hein Ah, mano, eu odeio o Luguin, velho Na moral, mano Quanto seu fato a gente faz um PVP final com espadinha de ferro Tá, então Luguin, quando Eu tava na oitava série Eu fui suspensa porque Tinha uma caixa, tá ligado Pra, que ia ser doado a caixa com os alimentos, tá ligado Eu peguei todos os alimentos Tá aqui no ventilador Eu peguei tudo os bagulho Peguei a caixa, tá aqui tudo no ventilador, mano Eu fui suspenso, tive que pagar todos os bagulho Meu Deus Você quer tirar um PVP agora? Ah, vamos relembrar os velhos tempos, né Com espadinha de ferro Vamos fazer assim, vamos fazer assim Os dois fuaram, então Beleza Vou dar uma barra clear em mim aqui Full iron e espada de ferro, só Pode ser, vai Beleza, galera Vamos ver Se a leitinha ainda tá bom Aí é comida também Nem preciso de comida, rapá Ah, você é bom mesmo Você é o bichão mesmo, hein, doido Eu sou o bichão mesmo Você grava e fala ao mesmo tempo? Eu gravo em combo Você grava em combo ao mesmo tempo? Então vai, bora Três Beleza, galera Dois Um E vai, galera Vamos lá, carne aqui E vamos nessa Nossa, o Luguin era mó combador Nossa Era? Nossa Ele é o bichão mesmo, vai Ele é o bichão mesmo, moleque Vai, vem Melhor os três, vai Não quero nem saber Deixa eu recuperar a vida Pera aí É, moleque O cara quer mais, galera Tá valendo? Valendo, valendo Sai, slime, vai Céu, bichão Nossa E esse dano de queda de leves? Céu, bichão mesmo Ai Se grava Ai, eu vou morrer Ah, não Não, não É, slime, não bateu Meu Deus Quase morri pra slime Ah, velho Eu tô muito ruim pro BVP Pelo amor de Deus, mano Nossa senhora Mas eu lembro um BVP meio guente Ficou tipo meia hora batalhando Meia hora, velho Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado E já sabem Deixa aí o like Se inscreve-se Que é super mais um vídeo E para o canal O canal do Luhula Tá na descrição Se inscrevam lá E é nóis, Luhula Quer falar alguma coisa? É nóis Tamo junto, galera Ah lá Ah lá, o cara de GM, galera Não, tô de GM, não Tô de GM, não Ah lá, o cara de GM Eu combo e falo ao mesmo tempo Ficou o bichão mesmo É o bichão mesmo, hein Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau